E aí, galerinha! Hoje é dia de que, meu filho? Vamos ali dar um trem, viu? Vamos passar os cavalos. A gente é escasso de picha, né? Mas graças a Deus eu resolvi o problema hoje. Por quê? Nós vamos ver uma pista ali. Foi? Bem rica? Acabou o sofrimento. Agora vamos só atrás dos bois. Hoje a gente vai passar um número? Vai em Birofinha, Varas de Alagoas. Hoje a gente vai passar os cavalos. O caminhão já tá aqui. Os cavalos já estão embarcados. Porque, minha gente, a gente sofreu demais. Eu nunca passo cavalo. É muito raro passar. Aí aqui não tem pista. Aí vem dia que fica pedindo a um, pedindo a outro pra passar os cavalos. Agora notícia boa, né? Conseguiu uma pista ali. Alugou, eu acho. Uma pista. Deixa eu ver aqui. Mostrar pra vocês quem é que vai tanto. Estão aqui dentro. Vixe, gente. E agora? Vou ter que subir aqui pra mostrar pra vocês. Peraí. Foi um. Dá pra ver aí? Eita, peraí. Natalino. Não sei. Radija. Não sei quem é essa do meio. Acho que é de Diego Filho. Olha quem veio também. Dá pra vocês verem? O mini Rebig Doc. Estão vendo o branquinho ali? Olha. Vai passar também. Ai, vou mostrar. Vou mostrar tudo pra vocês. Nossa passada de hoje. Mas eu não vou passar, não. Hoje eu vou só de motorista. Vou levar o caminhão. Olha aí, ó. Quem tem motor aqui sou eu. É. É bom que eu fico descansando e ela dirigindo. E aí? Ai, querida. O quê? O quê? O quê? O quê? Estreitinha Vou ver O turista arrumarão Essa eu arrumei E veio aqui outra vez foi Lorena Lorena Laís E Tássia Quero mostrar os cavalos aqui E ia dar a live Não, tava aquela das meninas Foi aqui Chegamos Foi aqui, minha gente Que eu carreguei Bebi Quem me acompanha no Instagram, bebi era minha velhinha Pronto, foi daqui que eu carreguei ela Se tiver outro Vou carregar Também Se tiver eu vou carregar não, porque Morreu o bebi, eu não quis mais saber de De carneirinho não Agora é só cachorro mesmo Primeiro a descer é o mini Rebidoc Coisa mimosa Vamos ver quem tá aqui É Ah não Rádio de Genoveu não Essa é a panterinha Essa é a filha da pantera Essa é a de Diego Filho Acho que é de direita ela Boa tarde Esse é o Natalino Esse aqui é o xodózinho de Diego Minha gente, a última vez que eu vim aqui Foi esse dia que Lorena veio Lorena e Tássia Pra passar os cavalos de Diego Pra correr a corrida que teve A Copa das Estrelas Que era 20 mil prempos feminino Lá no Rancho Azevedo Aí eu vim passar a América aqui E mesmo assim a América Meia brava comigo Aí eu tirei uns três boi nela Ela passando Passando os boi Aí eu Na pista Dei uma ré nela Puxando ela da faixa Até a cancela Assim de ré Puxando com raiva Saí na porteira Joguei os arreis dela assim E vim chorando Da pista até aqui Aí eu Eu me sentei aqui nesse Nesse pé de manga Eu acho que é manga É pé de manga Me sentei aqui Aí comecei a chorar Aí comecei a orar E falei Meu Deus Eu desisto Eu não aguento mais não Eu já fiz tudo Por essa régua cega Não tá me ajudando Aí foi quando eu fui Falei com Deus Eu disse Senhor se for pra América Essa é minha É amanhã No caso eu corria Essa é no outro dia Eu disse amanhã Me dá o primeiro lugar Mas se não for Me faz perder Aí senha tudo Na primeira No primeiro rodízio Que eu for correr Vou perder tudo de giro Aí Lorena veio Vem gente Falei Diego tá passando A égua Eu disse Eu não vou não Vem menina Aí quando eu fui Diego Tava com ela Pegava o rabo do boi Aí passava a volta Aí jogava o rei dela Assim pra cabeça dela E botava o boné pra trás Tipo te dando onda Aí pronto Foi nesse Nesse pezinho aqui Que eu assim Orei e fiz prova a Deus Né? Se também se não fosse Eu devolvia ela Se não fosse pra ser minha Na segunda-feira A América voltava Pra Minas Gerais Aí Deus fez o quê? Ganhei o primeiro E esse é o Birofinha É o dono daqui Oi Birofinha Tudo bem? Tem outro voilhinho aí Pra carregar? Vai pra hora Tem um comércio de cachorro aí Cachorro? Que cachorro? Cachorro Não, tá bom de cachorro Não tem mais Demais E eu não esqueci minhas botas Olha o que o pobre fez Deu as botas E a minha pra mim Olha Vamos lá calçar Eu não vinha pra passar não Disso a vocês É porque Ele quer que eu passe O cavalo dele Vamos lá Olha o cavalo que ele quer que eu passe Esse é o dele Como é o nome dele mesmo, prefeito? Coronel Fred Rojo Coronel Fred Rojo Foi esse aí que a Lorena passou Não foi? A Lorena passou ele Da vez que veio Fiu o tamanho, ué Ih, eu vou puxar o boi? Eu vou só passar, menino Eu vou puxar o boi não Cheio de doideira É Chega Eu tô toda dura das cadas Essa nossa semana Aguento puxar o boi não Agora é larga, viu? Menino Fizeram até a faixa ali Tô vendo a faixa em branco Tô nos boa já Quem vai ser o primeiro, hein? Quem vai ser o primeiro? Não, eu não Eu tenho preguiça Ó, me dá logo um rumo Muito preguiça De passar caralho Cuide, cuide Você arrocha Que a boiada já tá presa Tá com medo, hein? Não Sim Sei que você tava com medo Olha Tô conseguindo derrubar esse boi Senão tu vai pra casa de pé, vis Virou a filha Botou a cela no carro dele Tá ali Pra você derrubar o botão Os garrotos bons todos E tu não quer derrubar a boi não, é? É que Eu tô dura Tô com o pescoço duro Tô subactuando Dá as quedas com as vezes Na semana Na América Tô nada a ver Mas tô com medo de cair Aqui é bem fofinho É diferente de lá Como é esse? Eu vou tentar derrubar Cuide, cuide Que Essa máquina aí É bem fácil de derrubar os boi Ou ela derruba De pé pra casa Ela que vai escolher Bora Vai ter o nome Vixe Vai de pé pra casa Vai de pé Derruba os boi Senão vai de pé pra casa Aí tá certo Se livrou Se livrou Vixe Não era pra valer, né? Porque o meu boi queimou Era pra derrubar Então eu derrubei Já não vou De pé pra casa Pega as tuas botas Agora é a tua gente passar Vixe Pracha, viu? E esse cavalo aí É, mas você me faz medo Essas coisas não, viu? Mostra aí pra esses homens aí Que dizem que ele é brabo, né? Não É um pegado É um pegado moço Eu tava com medo Não vou mentir Mas é igual a América O jeito que eu peguei dela Vai tirar outro lá Não, vamos Não, tá bom Vai só esse Segura, velho Aqui eu vou correr no Maranhão Vai? Vai correndo ele mesmo? Vai Achei que ele era mais brabo Gostasse? Gostei A filmagem não ficou boa não Por causa do sol Mas eu vou pegar mais ou menos É bom tudo Isso é bom pros macho Que dizem que ele é brabo, né? Que esse cavalo não dá pra mim Não sei o que Viu? Pegou? Já foi? Pegou Passar agora é a velha Diego E é porque Ele é a velha impassável, minha gente Começou a olhar mesmo É porque a Birofinha Perdiu pra passar o cavalo dele Não queria não Eu tô Tô toda doída Das quedas de Desse final de semana Do Bunelore O pescoço doendo Tudo meu tá doendo Lá vem ele Líder Líder do portal vaquejada O rei Big Dock Vai, Delvani Vem na cela hoje Denilson É Delvani foi Foi pra casa descansar Vai, rei Big Dock É de boa, menino A cavalo A cavalo Ei Que é o líder do portal Fomos aqui exatamente Do Araja-Lagoas A última etapa Do campeonato Do portal vaquejada E quem se consagrou Campeão foi ele O rei Mini Dock Na cela de Delvani Não, Delvani não Denilson Delvani foi pra casa descansar Qual a sensação, Denilson De ser o grande campeão aqui Levando pra casa Tito de campeão E Rei Big Dock Rei Mini Dock A cavalo Sendo o melhor cavalo Do campeonato passava Quejada Primeiramente Quero agradecer a Deus Quero agradecer a Diego Por confiar no meu trabalho E o rei Mini Dock Que eu correr aqui Leva pra casa um carro Jovem quilômetros, né É, né Carro e carro, né Carro e carro Olha ali, olha Olha a galera ali, olha E aí Não vai ser acostumado não Não, não vai ser acostumado não Terminando agora A passada Está anoitecendo Agora, Ramon A gente dá os cavalos, né Dar banho Tirar a sela Embarcar de roda pra casa Eu vou ver, né Bota do homem Olha a tua bota Bota onde? Obrigada, viu Ficou com chulézinho Mas não tem nada não, né Bota onde? Cadê os pão? Bota aí, menino Olha aqui o banqueiro daqui Chega, gente Eita, danada Bota a bela Bota a bela Bora Agora que é isso, homem Água de coco Ah, eu já sei Coca, café, leite Pão, açúcar Ah, meu filho Vamos sair de jantar daqui Eita, a bolachinha assada, olha A bolachinha assada aí, olha Vai lavar as mãos, né Vamos? Vai lavar as mãos ali Nós comemos com mere tudo Pãozinho, olha Chega E a coca está aí? Está, ó Vou mandar para os dois Manda Vai no meu samba, meu larga Arrasou Homem, eu quero o rio Tchau, viu, Birofinha Obrigada aí pela passada de hoje Volte sempre, viu Obrigada Bora, né Erramos mais eu Eita, valeu Valeu, Birofinha Obrigada aí Dessa vez eu não vou levar carneirinho não Mas eu não vou sacar Uma garrafinha de água de coco Água de coco natural Então foi isso Espero que vocês tenham gostado, tá Se gostou, deixa seu like E até o próximo vídeo Se Deus quiser Cheiro